Olha, eu particularmente nunca gostei da cor do PlayStation 5. Eu não gosto de videogame branco, porque geralmente eles tendem a ficar amarelos aí, fica com aparência de velho, e desde que eu soube do lançamento das capas coloridas de PlayStation 5, eu sempre fiquei de olho nesta daqui, que é a capa preta, por motivos óbvios. Nesta daqui é a capa Midnight Black, só que assim, esse produto, quando entra no estoque da Amazon, ele fica ali, sei lá, alguns dias e sai, é muito rápido, e finalmente eu consegui encontrar estoque do produto na Amazon, enquanto eu tinha dinheiro também pra comprar, porque fora da Amazon, pessoal, não vale a pena, o pessoal do Mercado Livre vende isso daqui por quase 700 reais, isso é um verdadeiro roubo, é um assalto, e é por isso que eu fiquei esperando, esperando até ter a oportunidade de comprar realmente pela Amazon. Então no vídeo de hoje eu quero abrir esse produto com vocês, eu vou mostrar o que vem dentro dessa caixa aqui, mostrar pra vocês também o processo de instalação e o resultado final, de repente isso pode te ajudar aí a tomar a decisão de comprar ou não a tampa colorida do PlayStation 5. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Adriano, você está no canal Drico Verso, este canal é o meu diário de bordo dentro do mundo dos games, cultura geek, de um modo geral, então sem mais delongas, bora pro box. Bom, a gente começa aqui mostrando a caixa pra vocês, esse produto aqui é oficial, tá licenciado pela Sony, importado pela Sony do Brasil, como vocês podem ver aqui ó, importado, foca, focou, importado pela Sony Interactive Entertainment do Brasil, comércio e serviço de marketing limitado, então ele é oficial, original, eu comprei na Amazon, lembrando tá, comprei na Amazon, paguei 350 reais, pessoal não compre esse produto no mercado livre, boicotem esse tipo de anúncio, isso daqui não vale 650 reais pessoal, tá bom? Não faça isso com o dinheiro de vocês, tá? Vamos abrir aqui ó, tem dois adesivinhos aqui, a gente pega a nossa faquinha véia de guerra, vamos cortar aqui com bastante cuidado, foi, foi, beleza, vamos guardar aqui a faquinha pra ninguém se cortar, ninguém se machucar, vamos abrir aqui a caixa. É uma caixa bem ruimzinha aí, se comparado a do Playstation 5, é tão ruim quanto, tá? Esse tipo de caixa não me agrada, pessoal. Mas o que é que eu vou fazer, né? Eu vou guardar essa caixa aqui e vou colocar as tampas do Playstation 5, as tampas brancas, né? Eu coloco aqui dentro e o produto não quer sair não, agora sim. Rapaz, vamos ver aqui. Abre assim. Caramba! Cara, é só isso mesmo que tem aqui dentro? Rapaz! Tem capas, pessoal, por exemplo, tem uma capa azul, eu não gosto, eu não acho muito bonito, mas é bem barata, tá? Ela é tipo 200 e pouco, tá bem mais em conta aí, ó, dentro da caixa, como é que é? Tem duas revisórias aqui, tá bom? Então, a gente joga pro lado, aqui é um manual de instruções, precauções, ensinando como abre, ó, como tira a tampa, né? No caso, tá em português, tá, pessoal? Isso é bem interessante. Vamos tirar o plástico. Plástico não, né? Isso daqui é um produto de proteção aí. Pessoal, a textura dela, ela é porosa. Ela é diferente, tá? Eu tô passando a mão aqui na tampa do Playstation 5. Ela é diferente, ela tem um... Ela é porosa, é muito gostosinho de pegar, assim, parece aveludado, sabe? Isso daqui é uma parte, né? A parte onde vai aqui o... A parte do leitor de disco, né? Vamos pôr do lado aqui. E aqui é a outra tampa do outro lado. Bem diferente, tá? Gostei bastante. Aqui é a parte do logo, né? Do Playstation. E aqui, pessoal... Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse detalhe aqui, se a gente coloca bem o zoom, eu não vou conseguir mostrar. Mas é uma parte mais áspera e são os símbolos do Playstation, tá? O xizinho, bolinha, o triângulo, o quadrado, bem pequenininho. Seria legal se eu tivesse aqui uma lente com zoom pra mostrar pra vocês. Mas isso daqui são símbolos do Playstation, bem bacana. Aí a tampa. E ela parece que pega um pó, hein, pessoal? Pelo que eu já vi aqui, ela pega um pozinho. E aí eu já vou aproveitar que eu tô aqui no esquema, pessoal. Já vou fazer a troca. Eita, pega. Já vou fazer aqui a troca das tampas, tá? Nossa, desfocou legal agora. É por causa do branco, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tirar esse... Essa... Esse parafuso daqui. Beleza. Vamos tirar essa base. É, pessoal. Vou ter que fazer um pouquinho de força aqui. Pode ser que a câmera fique um pouco tremula aí. Mas eu peço desculpas pra vocês. É ósse do ofício, né? E a gente... Mata a cobre e mostra o pau, mano. Ó, tá aí. Então, vamos tirar. Deixa eu afastar aqui um pouco mais esse teclado. Porque senão vai dar ruim. Aqui, tá? Então, pra gente destravar isso daqui, pessoal. A gente apoia a mão. Aqui, ó. Minha mão esquerda. A gente vai levantar um pouquinho e puxar a tampa. Eu nunca sei o lado. Aqui. Foi. Destacou, tá? Isso aqui é a tampa branca. Também tem os símbolos aqui, né? Do Playstation. Legal. Ó, meu Playstation tá limpinho, pessoal. Tá? Eu... Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro a troca da... Do metal líquido, né? Eu coloco o Crio Sheet nele. Então, foi a vez que eu limpei a minha última manutenção que eu fiz, tá? Ó, tirei aqui também. Foi fácil. Easy, easy. Então, tá com as marquinhas aqui, né? Faz parte. Aí, nosso presteixo. Vamos colocar as tampas aqui. Deixa eu ver. A primeira é a do outro lado. Então, a gente volta aqui. Aqui tá a tampa nova. A gente encaixa. E a gente trava. Já travou, pessoal. Vocês puderam ouvir aí o estalo, né? E a gente vem pro outro lado. A gente coloca aqui, ó. O leitor de disco tá aqui. Então, a gente coloca a ponta, obviamente, pra cá. Tem meio que um encaixe natural, tá? Quando você encaixar, você vai sentir que você tá encaixando corretamente. Aí, você trava. E já tá assim, pronto. Eu só preciso tirar um pouco essas marcas de dedo aqui. Dá uma limpada. Mais o nosso Playstation. Preto. Pretão. Já está pronto, pessoal. Ó. Pega bastante sujeira, tá? Então, se você comprar esse produto aqui. Você vai ter que dar uma manutenção extra aí. No seu console. Porque marca bastante, tá? Essa tampa aqui, ela é porosa. Ela é áspera. E ela, aparentemente, retém bastante sujeira. Mas aí, é mais um motivo aí pra você manter o seu bom e velho amigo Playstation 5. É, devidamente limpo e bem cuidado. Bom, agora só falta a gente colocar a base de novo, né? Vamos virar ele aqui. De ponta cabeça, rapidinho. A gente encaixa aqui. A gente encaixa aqui a base. O furo já fica no jeito aqui, tá, pessoal? Então, é só colocar aqui o parafuso. Vou apertar aqui com a mão. Até onde der. E aí, quando não der mais, eu dou um toquezinho com a chave de fenda só pra... Só pra travar. Pronto. Aí, ó. Não tem jeito, tá? Você acaba mastigando um pouquinho o parafuso. Porque ele não é de metal. Parece ser de plástico. Então, agora sim. Está o nosso Playstation. Devidamente com a base. Vocês podem ver, tá bom? E é isso aí. Bora, bora. E é isso aí. Bom, pessoal. Olha só como é que ficou aqui a nossa criança. O nosso Playstation 5 Midnight Black. Com as tampas pretas aí, tá? Pega bastante pó, tá? Então, já vou antecipando pra vocês aí que ela pega mais pó do que a branca. Obviamente também, porque o pó é mais branco do que esse preto aqui, tá? Então, você vai precisar aí cuidar um pouco mais do seu Playstation 5. A partir do momento que você colocar essa tampa aqui. Vamos colocar ele aqui pra ver como é que fica no setup, mano? Olha lá. Como é que ficou o nosso videogame. Ele vai perder um pouco de destaque, porque a parede é escura, né? Não tem problema. Agora, a próxima meta, pessoal, é trocar esse Series S aqui e colocar um Series X no lugar. Mas isso é assunto pro futuro, né? Não vai ser agora, porque a gente sabe que videogame não se compra de um dia pro outro, né? Então, a expectativa é que até o fim do ano eu consiga um Series X aqui. E vai ficar os dois videogames pretos no meu setup. A única exceção realmente vai ser aqui o nosso Nintendo Switch versão de Pokémon Violet Scarlet, que vai continuar dessa cor aí, porque não tem muito o que fazer. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que ele possa aí te ajudar a tomar a decisão de comprar ou não as tampas coloridas do Playstation. São várias cores, tá? Tem rosas ou claro, azul escuro, roxo. Mas, assim, nenhuma me deu vontade de comprar, não ser a preta. Controle até acho legal colorido, mas videogame eu prefiro que fiquem mais sóbrios. Opinião particular minha mesmo. E aí vai de cada um, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, um grande abraço. Tchau!